Me parece que você tem uma letra, uma caligrafia muito curiosa. Como é que é esse negócio? Eu não entendi direito como é que é. Você vai entender quando eu escrever meu nome. Então vem aqui do meu lado. Ai meu pai, meu céu. O que você quer que eu escreva? Qualquer coisa. Posso editar um trecho do livro? Dá o livro do Saulo Ramos aqui. Pode. Nossa, é assim a coisa? É demora escrever. Claro, atenção. Aquela que escreve assim, igual a Flintstone, né? Atenção. Guardei, guardei os autos em minha casa, em São Paulo, durante... Peraí, eu tô nos autos ainda. Em minha casa? Em minha casa, em São Paulo... Durante... Eu tô ouvindo o nosso. Durante... Todos... Nossa, tá horrível isso, minha... Não, tá bonito, tá bonito. Eu tô tremendo. Todos os anos... De chumbo. Ponto. Eu comecei aqui com a Maria Clara aqui. Agora escreve a sério, vai. Vai, vai. Tô falando sério. Tô falando sério. Mas o engraçado é que ela vai deteriorando. Meu ex-marido... Meu ex-marido dizia... Ah, ele tá ali, que horror. Meu ex-marido dizia que minha letra é um eletroencefalograma com defeito. A pessoa tendo um AVC. Na hora de um AVC... Imparto. Que maravilha. Olha, é assim, é o meu jeitinho. Mas eu guardei até que é bonitinho. Ela vai perdendo qualidade. Ela vai deteriorando, é. Quando chega aqui, durante... Mas eu não escrevo bem, de jeito nenhum. Mas eu escrevo... Cão, pau, com cá. Escreve menos ainda o quê? Com essa... Não, peraí. Com caneta. No computador também sai assim? Jô Roares. Senta aqui. Ela me bateu com força, agora com raiva. Peraí, posso botar por aqui? Pode, por onde você quiser. Tchau, tchau.